Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TVI, estamos aqui na orla do Parque Inance e daqui a pouquinho já vai começar o show, dá tempo de você vir pra cá. Bom, o Espaço Gourmet Rua e Sabor no Parque Inance vai trazer hoje o show de Maurinho e Banda, na noite deste domingo 19 de março. O Espaço Gourmet Rua e Sabor conta com uma gastronomia variada, artesanato, cerveja e muito mais. O evento acontece aqui na orla do Parque Inance, em Maricá e o show daqui a pouquinho vai começar, pessoal, já tá passando o som ali. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipoço.com.br. Aqui com a imagem de Beto Vídeo, Vera Lúcia para a TV Itaipoço Web. Aqui com a imagem de Beto Vídeo, Vera Lúcia para a TV Itaipoço Web.